Hello students, how's it going? You fine? Tudo certo por aí? Vamos iniciar então mais uma aula de inglês, tá? Bora praticar bastante, conversar, discutir, aprender. Mas antes disso, aqueles recados importantes aí para vocês, pessoal. Então acompanha nesse slide aqui comigo, olha. Let's remember. Vamos lembrar. Atividade obrigatória no classroom. Então não esqueça da importância de você realizar essa atividade, porque assim que você envia, o professor recebe. Daí ele consegue então atribuir a tua presença e as tuas notas conforme você vai realizando as tarefas, daí de acordo com a organização do seu professor. O uso do mural, né pessoal? O mural é a tua sala de aula, portanto qualquer dúvida, questionamento, tudo que você precisar de informação, coloca lá para o teu professor poder esclarecer. E as trilhas pedagógicas, né? A galera que pega as trilhas pedagógicas, que faz as atividades pela televisão, não esqueça de entregar na sua escola justamente para que os profs possam corrigir e atribuir as suas notas e presenças, ok? E aí? O que a gente convenceu na aula passada, hein? Nós falamos sobre pronomes reflexivos e a gente trabalhou algumas citações, né? Refletimos, interpretamos, ampliamos o nosso vocabulário em cima de citações. Hoje, pessoal, não tem pronome reflexivo, tá? Então hoje o título da nossa lição é Charlotte and Steve. Já já eu falo sobre quem são essas pessoas e o foco vai estar justamente na leitura e interpretação e eu vou mostrar para vocês aqui, aliás, mostrar, não que seja tanta novidade, mas assim, eu vou focar um pouco mais nas formas contraídas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Então vamos iniciar, pessoal. Mas antes disso, a nossa terceira aula falando um pouco sobre o Outubro Rosa e aqui eu trago uma informação bem importante, pessoal, do nosso October Breast Cancer Awareness Month, né? O mês de consciência, né? Outubro Rosa, o mês de consciência em relação ao câncer de mama. Sabe aquela coisa de que, ah, comigo nunca vai acontecer, né? A gente, não é assim que as coisas funcionam, né? Por mais que a gente programe o nosso dia a dia, a nossa vida, mas o nosso futuro é bem que é aquela história, Deus pertence. A gente se organiza, sabe? Engraçado, eu estava pensando nesses dias, lembrando do meu réveillon, do último réveillon, sabe aquela coisa de você estar planejando o seu ano, tanta coisa vem fazer, você planos e de repente vem esse vírus e pronto, colocou tudo abaixo, não é verdade? Então, por mais que a gente se programe, a gente nunca sabe. O que eu estou trazendo aqui, pessoal, é justamente isso, de que tipo assim, ah, comigo nunca vai acontecer, então não vou ter hospedados, não vou procurar um médico se eu ver alguma coisa estranha, não é por aí. Olha só o que esse infográfico aqui diz, olha. No excuses. Mammograms save lives. Nada de desculpas. A mamografia, ela salva vidas. Daí aqui diz assim, I'm too young to get breast cancer. Ah, eu sou jovem demais para poder ter, para poder desenvolver o câncer de mama. Peraí, não é assim que as coisas funcionam, né? Olha só o que diz as estatísticas. 25% das mulheres que desenvolvem o câncer têm menos de 50 anos de idade. Então, são pessoas muito novas, não é verdade? Então, infelizmente, é o tipo de doença que pode documentar qualquer pessoa de qualquer idade, tá? Então, olha. Fact is. Mammograms save lives. Don't let your excuse cost you yours. O fato é, a mamografia salva vidas. Não deixe que essas desculpas custem a sua vida, tá ok? Então, aquilo que eu falei na última aula, né? Fez o autoexame, percebeu qualquer coisa estranha? Procure um profissional, tá? Quanto mais cedo, quanto mais precoce a descoberta da doença, maiores as chances da galera aí se curar, ok? Aliás, isso não só para o câncer, né, gente? Tantas outras doenças também precocemente diagnosticada, mais fácil para a galera poder se curar, beleza? Então, vamos para a nossa aula aí. Vamos seguir aqui o nosso before reading. Lembra quando eu falei para vocês sobre o título da nossa aula, que no caso o título eram dois nomes, a Charlotte e o Steve? Aqui estão eles, ou a foto deles aqui. E aqui no meio diz assim, Read the conversation between two high school friends, Charlotte and Steve talking on the phone. Então, leia a conversa entre dois colegas de escola, eles estão no ensino médio, a Charlotte and o Steve, e nós vamos ler a conversa que eles tiveram por telefone, tá ok? Então, prestem bastante atenção nesse contexto de uma ligação de telefone, expressões que aparecerão aqui, que a gente vai conversar logo depois. Então, assim ó, só para organizar, pessoal, em verde é o Steve's father, que é o pai do Steve, que é ele que atende o telefone, Charlotte, que é a menina, tá em vermelho, e o Steve tá em azul. Logo depois, eu coloquei só a inicial do nome, tá vendo? C vermelho de Charlotte, S de Steve, ok? Só para vocês poderem saber. Vamos ler então, bora lá. Hello, Steve? No, it's his father speaking. Oh, hi, Mr. Davis, this is Charlotte. Is Steve home? Sure, hold on. Steve, it's Charlotte. Hi, Charlotte. Hi, Steve. You never guess what. What? I've just found a wallet on the street and it's got $100 in it. Então, em português. Alô, Steve? Não, é o pai dele falando. Oh, senhor, oi, senhor Davis. É a Charlotte. O Steve está em casa? É, sure, claro, espere um pouco. Steve, é a Charlotte. No caso, é o pai chamando, né? Hi, Charlotte. Oi, Charlotte. Oi, Steve. Você não vai acreditar. O quê? Eu acabei de encontrar uma carteira na rua e tinha $100 dentro dela. A primeira coisa que eu quero mencionar aqui, pessoal, é esse Hi, Mr. Davis. É muito cultural, é muito americano isso de se referir a pessoas que você não tem muita intimidade, que não pertence à tua família, que a gente pensa em pessoas mais velhas, por exemplo, usando Mr., Mrs., tá ok? Beleza, vamos seguir. Daí, terminou aqui com ela falando que ela achou a carteira com os $100 dentro. Daí, o Steve fala assim, no way. Yep, $100. That's a lot of money. I'd be pretty upset if I lost that. Well, what do you think I should do with it? Is there any identification inside? No, that's the thing. I've looked and I can't find any at all. What would you do if you were me? If I were you, I'd keep it. Daí, o Steve começa falando assim, você tá brincando, né, por ter achado a carteira. Sim, e $100? Isso é muito dinheiro. Eu ficaria muito bravo se eu tivesse perdido. Bem, o que que você acha que eu deveria fazer? Tem alguma identificação dentro? Não, esse que é o problema. Eu procurei e não achei nenhuma identificação. O que você faria se estivesse no meu lugar? Se eu fosse você, eu ficaria com o dinheiro. Daí, a conversa termina aqui, com a Charlotte falando. I can't do that. That's wrong. Oh, I just don't know what to do. Keeping it feels so wrong. I wish I'd never found it. Ela fala bem assim, mas eu não posso fazer isso. Tá errado. Ah, como eu queria... I just don't... I just don't know what to do. Eu não sei o que fazer. Keeping it feels so wrong. Ficar com ela parece tão errado. Ah, eu queria não ter encontrado essa carteira. Daí, o Steve fala. So, you should definitely take it to the police station. Então, leve até a polícia. You're right. Você tá certo. You're doing the right thing. Daí, o Steve concorda. É, você tá fazendo a coisa certa mesmo. I guess. By Steve, by Charlotte. Daí, eles se despedem. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, uma conversa muito simples, duas pessoas, bem informal. Bom, reading for general information. What are they talking about? Sobre o que eles estão falando aqui, pessoal? De forma mais geral. Número 1 aqui, de uma compreensão mais detalhada. Complete the sentences with Charlotte or Steve. Eu quero que vocês completem as três frases com os nomes Charlotte or Steve, né? Com informações sobre a conversa que eles tiveram. Tá bom? Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a atividade. Já volto para a gente poder corrigir. Então, vamos lá. Se inscreva. 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 Justamente a terceira opção é a resposta certa. Nessa outra atividade, eu tinha pedido para que vocês completassem as lacunas com os nomes Charlotte ou Steve. Letra A. Foi a Charlotte que ligou para um amigo para pedir um conselho. Foi ela que disse primeiramente que era errado ficar com o dinheiro, já que não era dela. E a letra C. Steve suggested, ok? Beleza? Então, vamos seguir. Number two, answer the questions. Quatro perguntas sobre a conversa deles. Vocês já sabem tudo o que se trata. Resposta em inglês, hein? What did Charlotte find on the street? O que que a Charlotte encontrou na rua? Ah, uma carteira. Óbvio, a gente sabe. Mas eu quero que seja em inglês. How much was it? Quanto que tinha dentro dela? Sabemos que foram 100 dólares. Como que escreve 100 em inglês? Was there any identification inside? Por um acaso tinha alguma identificação dentro? Sim ou não? Where did she decide to take it to? Para onde que ela decidiu levar a carteira? Sabemos que foi para a polícia, a delegacia de polícia. E aí? Como que escreve isso? E a número três. É pessoal. What would you do if you're a Charlotte? O que que você faria se você fosse a Charlotte? Beleza? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Já volto conferindo. E aí? 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 o que eu não tinha . OK? Tsirquara. E aí? E aí? E a número 3 era pessoal, que é que você faria em caso você encontrasse né? Tipo não é meu, é o que eu penso não é meu. Então, começa por aí a nossa reflexão né? Se não é meu, então não posso ficar com ele. Correto? Beleza, vamos seguir. Leiam comigo o que está escrito aqui, olha só. É uma tip, é uma dica, tá? Em uma conversa telefônica, é comum usar frases ou expressões para a identificação de quem fala, cumprimentos e despedidas. Também é comum usar sons e expressões curtas como hum, yeah, I see, a fim de sinalizar para o interlocutor que ele está sendo ouvido. Porque se fica aquele silêncio, você pensa até o quê? A ligação caiu? Então, esses sons, por exemplo, aqui, hum, oh yeah, I see, oh, I understand, eu entendo. Tipo, são dicas de que você está ali, que a pessoa está sendo ouvida, tá bom? Quando eu falo das expressões, dê uma olhada nessa atividade aqui, olha só. Read the expressions and label them. Eu tenho aqui quatro grupos de expressões que eu separei por cores diferentes e vocês irão colocar os números equivalentes. Então, por exemplo, a número um tem assim, olha, making contact, fazer contato. Qual das expressões aqui indicam fazer contato? Number two, taking a call. Tipo, receber uma ligação. Three, common greetings. Expressões comuns de cumprimentar, tá? E asking the caller to wait. Se é o número quatro, pedir para que a pessoa que está ligando espere, tá? Então, qual dos grupos de expressões que indicam esses números um, dois, três e quatro? Daí é só vocês organizarem os números aí, para a gente poder ver o significado das expressões. Façam. Já volto para a gente poder conferir, tá bom? Vamos lá. E assim, olha, 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 vamos lá. Vamos corrigir aqui então, pessoal. Então, número um, making contact. Fazer o contato. É justamente a amarela. Quando você fala, hi, hello, this is Carlos speaking. É o Carlos falando, eu poderia falar com, aí você fala com, aí você fala, por favor, beleza? Number two, taking a amarela. Number two, taking a amarela. Number two, taking a call, você recebendo a ligação. Okay, olha, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Então, tá bom. E aí, olha, tá bom. Então, que as formas contraídas, elas são muito comuns na língua falada. Então, gente, qualquer situação de contração, ela deve ser evitada na hora de escrever. Principalmente se você vai escrever algo muito formal, tá? Na hora da fala, normal você conversando com um amigo, uma coisa informal, não tem problema. Aqui eu tenho algumas situações em que eu quero que vocês escrevam a forma contraída do que eu tenho aqui. Qual é a contração do it is, por exemplo? It, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam. Tudo isso daqui, a forma contraída do que está aqui, apareceu no texto, não sei se vocês vão se lembrar. Mas muito disso a gente aparece bastante nas nossas aulas, né? Tentem fazer, daí eu já volto para a gente poder corrigir. Tentem fazer, daí eu já vou fazer. 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 Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente, que eu falei anteriormente. Gente, forma contraída, ela é utilizada na língua informal. Tá ok? Traz mais fluência na hora de você falar. Então, vamos lá. Eu já tinha colocado o primeiro como exemplo. You will. A contração vai ser, a contração vai ser, a contração vai ser, I've, that is, that, I would, a contração vai ser, I'd, I cannot, a contração vai ser, I can't, do not, a contração é o don't, you are, a contração é your. Ok? Então, essa aqui é a dica que eu deixo para você. Se você vai escrever uma carta para uma possível posição de emprego numa empresa, isso aqui você evita. Tá ok? Se você vai fazer um vestibular, uma prova de concurso, uma prova de proficiência, sei lá, em que você tem que escrever um texto, evita. Até porque muitas dessas provas exigem números de palavras, números de linhas. Então, se você coloca separadinho, você tem duas palavras e não uma. Só uma dica para vocês. Ok? Bora para o nosso quiz. Depois, no nosso quiz, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler a tirinha, marcarem as respostas corretas aqui, tá ok? Daí eu volto já já falando um pouquinho mais sobre ela com vocês aí, tá bom? Bora lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!